Distor, 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 distor. Pessoal, vamos ao melhorห dominante do país representante. Esse é o Governador da União! Oh Capitão! Capitão ganha os seus Companhòis do apocalíno! Tira pelo lado, que 5 Capitão! Olha o leio! É desse jeito que ladrão tem que ser tratado pelo povo E cadê o Lula que não sai na rua? Só em lugar fechado, né, pra patota Tá aí E cadê o Lula que não sai na rua? VINHASA! 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 Obrigada!